Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Islay Dessa vez eu vou atualizar vocês sobre as últimas informações do meio da música nordertina Durante o show na Bahia, David Novaes faz desabafo e toma atitude e chama atenção nas redes sociais Também vou mostrar pra vocês uma notícia envolvendo Léo Santana e Manu Batidão Mas antes de me ajudar o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, a primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo a cantora Manu Batidão O que acontece rapaziada? Nesse último fim de semana, uma cena vem viralizando nas redes sociais envolvendo a cantora Pois ela estava fazendo uma apresentação ainda pelo São João, quando de repente teve uma confusão E Manu simplesmente foi lá e separou a briga dessa maneira Isso, deixa eu falar uma coisa pra vocês A polícia tá chegando aí pra botar pra arrombar, viu? E eu vou falar um negócio pra vocês Se eu fosse você que arrumou esse diabo dessa confusão Eu vou orar por você agora Eita, não posso orar não que eu bebi, né? Peraí, calma A polícia vai chegar aí e vai tacar o caralho em você Deixa de ser trouxa Para com esta merda agora Não, porque senão a polícia vai chegar e tacar aquele trem naquele spray Vai arrombar com todo mundo aqui nessa porra Quem tiver vendo esse fela da puta Pronto, a polícia chegou, acabou a putaria, viu? Acabou a putaria, porra Respeita a lacati, caralho Isso aqui não é bagunça não, fela da puta Vem lá da casa do caralho Porque da cidade não deve ser um diabo desse Olha eu aqui tomando partido, Marcinha Pois é, rapaziada Eu achei muito engraçada a forma que Manu Batidão Separou a briga E é uma coisa que eu falo constantemente, velho Eu nunca vou entender a mente das pessoas De ir pra um show e arrumar confusão Mas e você? O que realmente achou dessa atitude aí de Manu Batidão? Deixa aqui embaixo nos comentários Outra notícia que vem repercutindo bastante nas redes sociais É envolvendo o Léo Santana O que acontece? Recentemente ele estava fazendo uma apresentação Quando de repente alguém foi lá E arrumou o celular em cima do palco Porém, esse celular pegou nas partes íntimas de Léo Santana E ele caiu no chão de dores Veja só Que pancada, meu irmão Literalmente fiquei de pé na bamba aqui Ô mira do estoporvo, velho Caralho Com a dor no pé da barriga, meu irmão Rapaz Pois é, rapaziada Essa questão de celular é muito complicada E é algo que está acontecendo constantemente Não só com o Léo Santana Como outros cantores também Então assim É uma questão que eu acho que deve rever, né? Muitas pessoas falam sobre aquela grade Que fica separando ali o público do palco Ser um pouco afastado Mas eu acho que dessa forma que está acontecendo Essas coisas de arrumar o celular em cima do palco Atingir o cantor Vai ser necessário Essa grade aí Ser um pouco mais longe Já para prevenir o cantor Porque, velho Eu não entendo a mente das pessoas Eu mesmo particularmente, rapaziada Falando de mim para vocês E eu jamais vou pegar o meu celular E vou arrumar em cima do palco O meu quando cai no chão aqui, velho Eu já fico assustado Ainda mais um mar e um cantor Tipo assim O palco tem 3, 4 metros de altura 2, 3, 4 metros Aí o cara joga o celular em cima Daqui a pouco quebra Quebra a tela Só pela uma selfie Será que isso vale a pena? Só pela uma selfie, velho? Eu acho que não, né? Mas enfim Deixe que baixe nos comentários A opinião de vocês E outro assunto, rapaziada Que é o título desse vídeo Envolvendo o Devil Novaes É que nesse último vídeo de semana Também estava fazendo a apresentação Na Bahia E aí, velho Tinha uma mulher Acabou desmaiando em seu show E Devil Novaes Desabafou Logo após No local do evento Não ter nenhum SAMU E nenhuma ambulância Antes de eu mostrar o conteúdo Para vocês Eu gostaria de Expressar a minha opinião Concordo plenamente Com a atitude de Devil Novaes Porque assim Uma festa Que eu acredito da magnitude Que foi essa Com milhares de pessoas No mínimo, velho Tem que ter Os bombeiros ali Que é para Ajudar Na hora que alguém lá Cair bêbado Sei lá Rolar uma confusão Enfim Eu vou mostrar para vocês O que Devil falou Eu sei que vocês Não tem culpa de nada Mas é uma falta de respeito Não ter uma SAMU E um corpo de bombeiros Para estar atendendo As pessoas ali E eu não vou estar Continuando meu show Com uma pessoa desmaiada ali Isso é uma falta de respeito Se eu começasse meu show Aqui cantando para vocês Geraria outra polêmica Devil Novaes Canta e o povo Está ali desmaiado Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Essa foi a atitude De Devil Novaes E eu concordo plenamente Com ele Ele foi muito sensato Em suas falas Mas e você? O que realmente achou Deixa que baixe nos comentários A sua opinião Pois é, rapaziada Isso foi o vídeo de hoje Muito obrigado Você nasceu até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tchau, tchau 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 Tchau, tchau